Música Estou aqui com o vereador João Donizete, sempre engajado com a defesa do meio ambiente e nós vamos querer saber agora do vereador quais as providências estão sendo tomadas contra a poluição do ar ainda causadas pela empresa Satúnia. Quais estão sendo as providências, vereador? Na verdade, nós terminamos de apresentar, no final do ano passado apresentamos o relatório final sobre a poluição gerada pela antiga Satúnia naquela área que transformou num depósito de lixo industrial, de resíduo industrial, de baterias e agora a área foi adquirida agora recentemente através de um leilão por um proprietário particular. Então nós estamos fazendo uma reunião com esse proprietário, junto com a comunidade do bairro de Poranga e de toda a zona industrial afetada pelo mau cheiro. Essa reunião deverá ocorrer no dia 28 de fevereiro, sexta-feira próxima, às 18 horas, dentro da comunidade. deverão estar presentes o proprietário que adquiriu a área, um representante da CETESB, o secretário do meio ambiente e a comunidade. Por essa ocasião, o proprietário da área dirá quais as providências que deverá tomar a curto, médio e longo prazo para sanar ou para atenuar o problema do mau cheiro, da poluição do ar gerado pela Satúnia, por essa sobra, por essa carcaça de material. Existe um processo químico em função desse aterramento desse material, que tem vários compostos químicos que estão desidratados na Terra, mas à medida que chove, gera uma fermentação daqueles ácidos e começa a ter uma fumaça que sai do chão. Já não ocorre mais, já não há um processo mais de garimpagem, mas há esse processo de fermentação que gera uma fumaça e é altamente poluente e a comunidade vem sofrendo muito. O proprietário se comprometeu a fazer o aterramento daquele local, colocar um guarda para que não ocorra, colocar segurança em toda a extensão da área para que não ocorra invasão por terceiros para fazer a garimpagem, mas é importante que ele apresente todas as ações que deverão ser desenvolvidas, a curto, médio e longo prazo. Cerca a área, fazer aterramento e recuperação da área em acompanhamento com a CETESB, resolver essa questão do mau cheiro gerado por essa fermentação química, enfim, esse proprietário tem que dar uma posição clara para nós com os prazos específicos para a gente não poder ser mais enrolado com relação a essa questão. Tá certo, vereador. Muito obrigada pelas informações. Cláudia Jacobi para o Câmara Informa. Cláudia Jacobi para o Câmara Informa.